Coloca a mão no teu coração, fecha os seus olhos Sopra em nós, sopra em nós Somos teus filhos, oh, ah, estamos reunidos entre nós Sopra em nós, clama Sopra em nós, somos teus filhos, oh, ah, estamos reunidos Minha alma tem sede, eu quero ver o povo clamar juntos Minha alma tem sede, declara isso Minha alma tem sede de ti, oh, meu Deus Minha alma suspira por ti Minha alma tem sede Minha alma tem sede de ti, oh, meu Deus Minha alma suspira Minha alma suspira por ti Ele te escuta, canta, canta, canta Sopra em nós, sopra em nós Somos teus filhos, oh, Pai Estamos reunidos em teu nome Sopra em nós, oh, Deus Sopra em nós Somos teus filhos, oh, Pai Estamos reunidos em teu nome E clama com toda a força do teu coração Clama o Espírito de Deus Ó vento impertuoso Vem neste lugar Fortalece o que é fraco Com teu poder Rasgue o céu, oh, meu Pai Só pra hoje E aqui Vem Vem Espírito Santo Olhando a Deus Vem Vem Oh 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 Que o Espírito Santo de Deus Possa adentrar agora Todas as pessoas que estão aqui Nesse lugar Que o Espírito de Deus Agora possa entrar Nas almas De todos aqueles que nos acompanham No santuário Agora eu oro Que o sopro de Deus Possa entrar nesse santuário E possa agora tomar as suas vidas Seus corações Queridos filhos da igreja Eu quero pedir agora Que o sopro de Deus Entre agora na casa De todos aqueles Que estão nos acompanhando agora Senhor Sopra sobre este lar Sopra sobre esta mãe Este pai Este jovem Sopra Senhor Jesus Agora o teu Espírito Santo Em todos Aqueles que estão agora Sintonizados Pela TV Evangelizar Que aqui Aconteça um novo Pentecostes Ó vento impetuoso Vem neste lugar Ó vento impetuoso Quero ouvir você Vem neste lugar Fortalece Fortalece o teu lugar Com teu poder Com teu poder Rasgue o céu Casgue o céu Ó meu Pai Volta onde a ti Vem Vem Espírito Santo Folha lá lá na igreja Vem Você Ó vento impetuoso Solta a voz Ergue o braço Canta 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 Com teu poder Com teu poder Rasgue o céu Ó meu Pai Só pra hoje Aqui Vem Espírito Santo Vem 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 A CIDADE NO BRASIL